porque não é só uma forma diferente de enxergar, não, nós estamos falando o seguinte, quer continuar perdendo tempo e dinheiro não usa neurobusiness simples, quer continuar porque é disso que se trata eu não sou um cara amante da ciência no sentido, ah, eu quero ser um pesquisador de alecificar um laboratório, não, eu sou um cara de negócios, que estuda neurociência pra fazer melhor ainda os negócios o que fica muito grito na tua história né, Tiagão, lá do começo pegando desde o começo da tua história, né eu não era um bom aluno, quando eu descobri que eu queria passar pra medicina, quando eu descobri o motivo, e aí eu acho que é uma grande sacada pra quem tá ouvindo, entender isso, né, e conseguir enxergar isso, né, eu acho que a tua história pode ser inspiradora nesse sentido de que, cara, as pessoas podem olhar e perceber, não, peraí eu posso usar isso e não preciso ser o cara do jaleco, do estereótipo né, eu não preciso paciência é pra todo mundo, cara não tem isso a gente não precisa a gente precisa gostar de resultado não precisa gostar de ciência se eu gosto de resultado eu quero ter uma alta performance eu quero tudo que eu fizer dê certo a única forma de garantir isso é usando ciência então a gente não precisa ser cientista viver de ser cientista pra usar a ciência ou desenvolver ciência é a mesma coisa eu posso precisar pintar a minha casa e um dia ir lá e pintar isso não me faz um pintor perfeito então eu posso fazer uma pesquisa pra atingir um objetivo profissional resolver um problema na minha empresa e não me tornar um cientista de jaleco então a gente tem que parar de rejeitar a ciência e entender que a ciência é uma ferramenta pra quem gosta de vencer quem gosta de vencer não quer perder dinheiro não quer tempo tem que aprender a neurociência não tem como você não vai seguir fazendo o que todo mundo tá fazendo gastando tempo e aí e aí